O cientista britânico John O'Keefe e os noruegueses May Britt Moser e Edward Moser ganharam o Prêmio Nobel de Medicina de 2014. Os cientistas ganharam o prêmio pela descoberta de células que formam um sistema de posicionamento do cérebro. Ele ajuda os seres humanos a se nortearem, a perceberem onde estão. É como se fosse uma espécie de GPS. Esse sistema também dá sinais de como o derrames e o Alzheimer afetam o cérebro. O'Keefe é diretor no Centro de Circuitos Neurais da Universidade College de Londres. Edward e May Britt Moser são casados e trabalham em institutos científicos na Noruega, onde May Britt comemorou o Prêmio Nobel de Medicina.